Música 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 Dois caminhos Agora uma pergunta sobre a casa de Jorge Amaro Essa hora lá abre, abre, abre Claro tem o que assim pra gente ver É uma coisa assim, um monte, um museu É um museu de arte Parece tão pequeno perto de tua imensidão Uma história pra contar Guardar e não se esquecer Ao menos deixe-me Caminhar junto com você Passear na lama que afundei Ver manchetes minhas em seu jornal Falar mal da mesma e se aleia Fazer de um drama carnaval Tudo que um dia eu possa ter Escalar montanhas e depois gritar Eslogar do prédio pra te esquecer Parte teu coração Depois te procurar Dois caminhos Pessoas diferentes Tua insegurança combina Com minha solidão Dois estranhos Conhecimentos Conhecimento lento Pareço tão pequeno perto De tua imensidão Uma história pra contar Guardar e não se esquecer Ao menos deixe-me Ao menos deixe-me Caminhar junto com você Passear na lama que afundei Ver manchetes minhas em seu jornal Falar mal da mesma e se aleia Fazer de um drama carnaval Tudo que um dia eu possa ter Escalar montanhas e depois gritar Me jogar no prédio pra te esquecer Parte teu coração Depois te procurar Me encontrou Me abraçou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Estrela Estrela Com minha solidão Estrela E não se esquecer Ao menos deixe-me Caminhar junto com você Passear na lama que afundei Ver manchetes minhas em seu jornal Falar mal da mesma e se alheia Fazer de um drama carnaval Tudo que um dia eu possa ter Escalar montanhas e depois gritar Me jogar no prédio pra te esquecer Amar de teu coração Depois me procurar Me encontrar Me abraçar Oh, oh, oh Dois caminhos Pessoas diferentes Tu tens em braça comigo A minha sombra Amar de teu coração 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 Obrigado.